Saudações Netpebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do YouTube E hoje temos aqui então a nova loja para o dia 4 de dezembro de 2019 Portanto temos aqui alguns retornos, temos aqui então o galho gélido Portanto é assim uma picareta com as flores, um cantelado e uma parte de gelo, não é? Aquilo é gelado, portanto temos aqui isto foi gelado e florido, apresentado na temporada 7 E é reativo, portanto aquela lamparina, aquele cantinho que está ali vai acender Consoante a gente interage então no jogo Depois temos aqui o Senhor Benomo, está de volta! E pessoal deixou de ser skin rara Portanto deixou de ser skin rara Portanto cantinha de Natalia andava a sair a valorizar Agora chapéu, não é? Temos aqui os estilos Temos aqui os estilos assim mais dark, não é? Portanto temos aqui o Senhor Gnomo de Dicense em Casa em Biomas Neuvados Temos aqui também esta mochila que é reativa Muito fixe, portanto está de volta aqui o Barba Feliz Está de volta com a sua picareta Depois continua cá as operações natalinas, não é? Apresentado na temporada 1 Luta Feliz! Luta Feliz! Tananana! É aquela cena assim Supostamente aquele Luta Feliz está ali É para ser cantado desta maneira porque é Natal, não é? Mas pronto continua cá, continua também cá o Guarda Natalino Continua a Bengala Doce Continua cá estas skins Depois está aqui de volta também o Copo Estelar Que é parte do Conjunto Estrela da Meia Noite Apresentado no Capítulo 2 Temporada 1 500 V-Bugs Faça a sua estrela brilhar Temos aqui a Bruma Que tem estilos alternativos Que é este E este E temos aqui estas asas demoníacas Que por acaso ficam bem aqui na skin Muito fixe! E pronto temos aqui esta skin que também já tinha saído Sai agora novamente e é muito fixe! Depois temos aqui Sombra Que tem estilos Alternativos, não é? Vários! Está bem da Nice também! Hora do Taco Torcida com Tacos Parte do Conjunto dos Restos Apresentado na Temporada 10 Temos aqui também Limpando a Poeira dos Ombros 200 V-Bugs Não é muito caro E até é um emote porreirinho Foi apresentado na Temporada 3 Depois temos o Quacamole Uma skin de alimentação, não é? Aquelas skins tipo hambúrguer, pizza, etc 1200 V-Bugs Frio e quente Espanhos de estilo Apresentado na Temporada 7 Portanto tem uma skin para armas e veículos Como vocês podem ver aqui Até o barco fica assim muito brilhante Por acaso também fica nice E depois temos aqui este é um outro Puff Destrói os seus inimigos com uma nuvem de fumaça Ya Está nice 200 V-Bugs Portanto esta é a loja para o dia 4 de dezembro de 2019 Temos então já a segunda skin de natal Dentro da loja Ainda estamos agora no inicio do mês Portanto vem muita coisa nova, não é? Eles estão a lançar as antigas Vêm novas E é assim Não se esqueçam de usar o meu código de netweb Quanto mais vocês usarem Mais lucros eu ganho E com isso Poderiam então Trazer-vos Giveaways Eu sou o Netweb Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que tenham tido algumas vitórias royal Fiquem bem Jogem muito E Netweb is off Arrasem!